E antes de começarmos, já deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações e vamos à nossa questão. Pai, mãe e seu casal de filhos estão sentados em volta de uma mesa quadrada. Os homens chamam-se Roberto e Sérgio e as mulheres chamam-se Tereza e Fernanda. Sabe-se que o pai tem Fernanda à sua frente e o filho à esquerda. A mãe está do lado direito de Sérgio. Aí, considera as afirmações, certo? Então, tem três afirmações e a gente vai julgar se é verdadeiro somente o que se afirma em. Então, tranquilo. Então, vamos aqui. Vamos considerar que o pai esteja aqui. O pai está aqui, tá? Então, vamos achar o lugar do pai aqui na mesa, certo? Eu fiz aqui, isso aqui não faz parte, esse desenho aqui não faz parte da questão, mas já coloquei aqui para a gente ganhar tempo e o vídeo não se alongar. Então, se o pai está aqui, quem está à frente do pai, segundo ao enunciado, é Fernanda. Então, vou colocar aqui, Fernanda. Beleza? Então, aqui é o seguinte. E à esquerda, ele disse que o pai, o Fernanda, está à frente e o filho está à esquerda. Então, a esquerda do pai é aqui. Então, é o filho estar aqui. Essa pessoa que está aqui é o filho. Beleza? E a mãe está do lado direito de Sérgio. Olha só. Então, se aqui não pode ser... Aqui não... A mãe só pode estar aqui, porque quem está à direita... O filho está à direita do pai. Então, a mãe está aqui, certo? De frente para o seu filho. Então, a mãe está aqui. Olha só. Então, se ele aqui é o pai, certo? Então, a mãe está do lado direito de Sérgio. Então, aqui o pai se chama Sérgio. Beleza? Então, aqui é Sérgio. Se o pai se chama Sérgio, o filho é outro nome masculino, que é o quê? Roberto. Então, o filho se chama Roberto. Tranquilo? E veja só. Se Sérgio é o pai, certo? E aqui é a mãe. Então, Fernanda só pode ser o quê? A filha, certo? De Sérgio. Aqui está a filha. A frente dele... Opa! A frente dele está a filha. Então, vamos colocar aqui Fernanda como filha. Sobrando o quê? Tereza como mãe. Então, a mãe aqui se chama Tereza. Beleza? E agora a gente pode julgar os nossos itens aqui, pessoal. Olha só. A mãe chama-se Fernanda. Olha só. Mãe chama-se Tereza. Então, essa afirmação é o quê? Falsa. Tranquilo? Roberto está à frente de Tereza. Então, aqui o Roberto, frente de Tereza. Beleza? Aqui é verdadeiro. Tranquilo? O pai chama-se Sérgio. Tranquilo. Isso aqui também é verdadeiro. É verdadeiro somente o que se afirma aonde, pessoal? Em 2 e 3. Onde é que diz isso? Na letra E de estrela. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram aí, deixa o seu like e se inscreva no nosso canal. E compartilhe o vídeo com seus amigos. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.